Oiê! Pra quem não me conhece, eu sou a Denise Tremura, a de Tremura das redes sociais e tô aqui pra conversar com vocês sobre um assunto que tá movimentando a internet que é a notícia de que o YouTube não vai mais permitir palavrões em seus vídeos. É isso mesmo? O que que tá acontecendo? Como que vai ser daqui pra frente? Como assim? Os youtubers não vão mais poder falar palavrão, então eu não vou mais poder falar porra nesse caralho? É mais ou menos por aí, vamos lá? Primeiro, antes da gente continuar, vou pedir pra você subscrever no canal, esse botãozinho vermelho, aqui ou aqui. Se você já é inscrito, dá um joinha aí pra fortalecer, pra ajudar o canal a crescer, beleza? O que que tá acontecendo? O YouTube divulgou uma nota informando que não vai mais monetizar vídeos que contenham palavrões, palavras de baixo calão, conteúdo sexual, enfim... Minimina, frescura, patrulha, enfim... Mas é um direito do YouTube porque os anunciantes que pagam os anúncios, que pagam pra aparecer no YouTube, que é de onde vem a renda do YouTuber, os anunciantes não querem suas marcas associadas a palavrões e a conteúdos e tal. Tem gente falando que isso foi ideia da equipe de feminazio lá do Google, enfim... Eu não sei porque... Feminista não fala palavrão? Mas que porra é essa? Eu nunca ouvi falar isso, que feminista não falasse palavrão, mas enfim... É o mimimi, o politicamente correto e tal, mas a gente tem que... né? Vamos ver como que vai ser daqui pra frente. Sim, mas é isso que tá acontecendo agora. Dá pra imaginar? Os YouTubers sem falar palavrões. Kéfera, Cotielo, Whindersson, que jeito? O Cotielo chega e fala... E aí, seus seres humanos do sexo masculino que trocam favores sexuais em troca de remuneração financeira? Oi! Isso não vai prestar, gente. Isso não vai prestar. Mas vamos ver o que vai ser, né? Uma nova política, a gente vai ter que se adequar a ela. Eu só acho que a gente devia achar uma convenção do que é palavrão e do que não é. Como assim? Pra gente tirar o foda-se da lista dos palavrões. Porque o foda-se... O foda-se é um foda-se. O foda-se é libertador, entendeu? O foda-se é sempre um foda-se. Então, agora você não poder falar um foda-se no seu vídeo... Mas a informação que a gente tem é que não vai mais ganhar dinheiro o vídeo que tem palavrão. Enfim... A gente vai se adaptando, a web é isso aí, daqui a pouco aparece um concorrente forte do YouTube com menos regras, ou o YouTube vai se flexibilizando, ou vai separar os anunciantes que tacam o botão do foda-se pros palavrões. Porque tem também marcas, entendeu? Que vendem pro público jovem, cujo público-alvo é o público jovem, não vão ter essa frescura. Porque os jovens são mais mente aberta. Os pais de vocês, quando eram jovens, também eram mentes abertas. Mas eu também sempre fui, eu continuo sendo, mas eu não tive filhos. Então, isso não fez de mim uma pessoa chata. Porque as pessoas crescem, têm filhos, então não podem mais sair falando palavrões por aí, entendeu? Não tem ninguém aqui me usando como exemplo. Então, foda-se! Eu posso falar o que eu quiser. E aí as pessoas que viram adultas, elas ficam chocadas por causa de... Que, né, tem que educar e tal. E isso que torna os adultos complicados. A notícia recente saiu hoje, tá acontecendo agora. E vamos ver o que vai ser daqui pra frente. Eu tô na guarda, beleza? Eu não sou de falar muito palavrão, mas eu gosto de vez em quando. O que eu falei, tacar o foda-se, essa porra desse caralho. É, é gostoso, de vez em quando é bom. Mas isso não é a base do meu conteúdo, não uso nenhum de bordão. Enfim, pra mim acho que não vai mudar muito. Só vou ter que me policiar um pouco. Mas vamos ver aí como que os nossos youtubers preferidos vão se virar. Beleza, galera? Chegou até aqui, dá aquele joinha que eu mendiguei lá no começo, se você não deu. Indica pros amigos. Beijão, vamos ver o que vai ser. Beijos, beijos, adoro vocês. Beijos, 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 beijos.